E agora vamos falar de assunto preocupante, a mortalidade infantil. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, em 2017, ou seja, o ano passado, Toledo e Foz do Iguaçu ficaram acima do permitido em números de óbitos. Veja a reportagem de Wagner Kras. Na Regional de Saúde de Toledo, no oeste do estado, foram 33 mortes de crianças com menos de um ano de vida. Um dado preocupante, já que o levantamento é parcial, somente com números do primeiro semestre deste ano. O estudo coloca a região de fronteira com o Paraguai em alerta. A taxa de mortalidade infantil por aqui está acima da média estadual. Para se ter ideia, as regionais de saúde de Foz do Iguaçu, que responde por nove municípios, e Toledo, responsável por 18 cidades, só no ano passado registraram 11 mortes para cada mil crianças nascidas vivas. No geral, três cidades do Paraná têm os piores índices. São elas, Cornélio Procópio, Londrina e Apucarana. Ainda em Toledo, o trabalho de acompanhamento feito no sistema de atenção básica com as gestantes é tido como referência no sul do país e, por isso, a conta não fecha. O principal problema pode estar no atendimento, a média e a alta complexidade. Nós estamos com um indicador muito ruim. Precisamos trabalhar fortemente para que isso venha a mudar. Tanto trabalhos que vão desde a atenção primária em saúde, até as referências hospitalares para os casos mais complexos, que muitas vezes não se resolve no âmbito do município de Toledo. Nós precisamos transferir crianças ou para Cascavel, ou para Curitiba, ou para os centros outros de referência em casos mais complexos. Na vigésima regional de saúde, existe apenas um único hospital referência para casos graves. O local, há anos, passa dificuldade financeira e várias vezes correu risco de fechar as portas. Há um ano e meio, um caso registrado na unidade ganhou repercussão internacional. Um bebê foi decapitado durante o parto. Nunca vi um parto mais horroroso que nem o meu. Minhas pernas só não se quebraram e não se separaram porque, Deus é bom, que era uma perna para um lado, uma enfermeira me puxava para um lado, outra enfermeira me puxava para o outro, os braços para o lado. Quando ela passou pela porta, em cima da maca, já só via a cabeça da nenê de fora, muito preta. Na região, são apenas 10 leitos de UTI neonatal para pacientes de 18 municípios. O hospital regional, com investimento de quase 30 milhões de reais, que poderia ajudar a evitar novas mortes, está pronto e com equipamentos de ponta, mas ainda fechado. A Justiça investiga agora fraudes milionárias na construção do espaço. O que nós temos trabalhado, já que, como falamos, nós não temos previsão de implantação de novos serviços, isso demanda de recursos públicos, é trabalhar com a redução da prematuridade. Isso, sim, é um fato que tem chamado a atenção. Então, nós temos uma taxa de prematuridade aumentada e que, muitas vezes, pode ser trabalhada. Então, através, por exemplo, de uma infecção urinária que não é tratada adequadamente, a mulher evolui para um parto prematuro. Uma pressão alta não tratada faz com que precise-se fazer uma cesárea de urgência, porque a mãe corre risco. Então, isso é o que nós estamos trabalhando junto às equipes municipais, para que nós possamos reduzir.